Estás solteiro, Ruben? Solteiro sempre, sozinho nunca, não é? Ah, sempre aquela frase. Quando é que tu lanças o livro, meu? O livro, mas é um manual de bom vivão. O livro que tu estás a tentar, enfim, motivar a que seja escrito, já foi até falado. Mas por respeito à minha mãe, não vai ser lançado agora. Qual foi a vez que te fizeram gaguejar mais? Já tive aqui alguns embaraços, da vida, não é? Pá, mandas uma mensagem para a pessoa errada, ou estás assim numa festa, não é? Com uma amiga e sei lá, às vezes estás a falar com outra pessoa, aquelas brincadeiras que vocês sabem, e cria-se ali um ligeiro tumulto, uma pequenina coisa, e a pessoa tem que... Mas olha, com diálogo, tudo se consegue resolver. Melhor e pior de trabalhar com a Cristina Ferreira? Pá, o melhor é que estás a trabalhar com a melhor, de longe, aquela pessoa que mais entende, televisão, e a melhor apresentadora, que são duas coisas diferentes. Tu pode ser alguém que tecnicamente é brilhante, mas depois não consegue pensar, criar conteúdo, fazer ligações, ler, perceber aquilo que o espectador quer ver, e acho que ela é única nisso. E acho que a parte pior também é essa. É que tu crias um ritmo e uma exigência que é difícil, percebes? A Cristina é uma pessoa que pensa muito rápido, e às vezes não tendo essa capacidade em ler as coisas de forma tão célebre, isso faz com que não seja fácil. E muitas vezes há uma impaciência de quem as tem. Faço-me compreender. Cristina, quando tira uma foto, não tira cem. Tira cinco. E tem de estar lá a foto. E se ela vira cinco e diz, ai, afinal não dá, a culpa é tu. Que não tira esta foto certa. Sérgio. Alguma vez tiveste que ter dois telemóveis só por causa das coisas? Nunca tive nenhum telefone daqueles de só para aquilo. Eu não sou santo nenhum, nunca na minha vida fui santo, nem quero ser santo. Mas há uma coisa que eu sei que fui, eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Quando tu és sincero contigo, não há motivo para ser agarrado pelos colarinhos, ou porque estás num sítio tenso, porque estás num sei quem, ou porque tens outros telemóveis. Pá, não. Não tens que ser um mau bandido. Pode ser um bom bandido, percebes? Direito de resposta. A Cristina Ferreira disse recentemente, quando lhe perguntaram se ela gostava de carne, e sugeriam Ruben Rua, e ela disse, tem rinho. E ela disse... O Rui, Rui. Até acho que foi o Rui. E se é carne de outra qualidade, é tem rinho. E agora, o que é que tu queres responder a esta provocação? Dizem que a carne terra, que geralmente é a carne melhor. Portanto, se alguém me ver como uma carne terra, acho que é um selo de qualidade. A resta é-me agradecer ao Rocha, ao Rui, e a Cristina. Quem considera a carne terra, eu vejo isso com bons olhos. Não é? É o chamado bife de lombo. Pronto. Epá, sabes que eu sobre a minha carne não gosto de falar muito. Isso é para o consumidor, não é? Eu deixo para o consumidor. Melhor e pior de trabalhar com a Helena Coelho. E a Helena é uma pessoa muito fácil. É uma pessoa que aceita as coisas. Que é muito concordante também, percebes? E que confia em ti. Acho que não há uma coisa má, mas a gravidez, que acho que foi uma benção, e é uma benção na vida dela, sem dúvida nenhuma, e que nos deixou felizes a todos, fez com que muitas vezes ela tivesse algumas limitações, não é? Acho que não foi fácil, na sua primeira experiência televisiva, ficar grávida logo desde a semana 1. Portanto, acaba por ser aqui um desafio. Se recebesse um convite de outro canal rival, aceitavas? Epá, depende. Não te posso estar a dizer, ai, não, nunca vou para o lado nenhum. Não sabes? Eu estou publicamente muito ligado àquela que é a diretora, a acionista, neste momento, do canal para o qual eu trabalho. E eu sou uma pessoa muito grata e muito real. E a verdade é que foi sempre ela que apostou a mim. Diz assim, é uma proposta daquelas multimilionárias. Eu acho que até ela diria, opá, o Rubén vai. Até ela. É verdade. É verdade. Até ela dizer assim, opá, Rubén, por amor de Deus, tipo, vai. Segundo direito de resposta, Rubén Rua, a Helena Coelho disse-te que tu não tinhas rabo. Epá, discordo. Coloquei um vídeo no Instagram a falar sobre isso. Sendo muito honesto, ei, tu dizes-me assim, epá, olha-se para o Rubén e facto, só se vê rabo. Mentira. Olha-se para o Rubén e não tem rabo. Falso. Acho que tem um rabo proporcional. Eu estou satisfeito com ele. Sempre parou as quedas, acompanha a calça, preenche a calça e dizem que é uma carne de terra. Por isso... Que alcunhas é que já tiveste durante a tua vida toda? Sabes que eu sofri sempre desse mal porque eu queria ter alcunhas e não tinha. Houve uma altura na escola, não sei dizer porquê, em que durante os meses algumas pessoas me chamavam de Tininho, que não tem nada a ver com o meu nome. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabes que amanhã o título das notícias vai ser Já lhe chamaram de Tininho. Oh pá, olha, olha. Juro-te pela alma da minha mãe que só me bateu agora. Juro-te. Vamos já aqui a uma pergunta de uma fã que é a Jéssica que pergunta qual é o maior sonho que ainda queres concretizar. Vou-te dizer duas coisas, mas acho que a paternidade um dia ser pai e ter uma família acho que é uma coisa que eu gostava. E vou-te dizer outra coisa. Pá, gostava de ter uma casa em Ibiza. Acho que seria a minha reforma de sonho. Bom. Tu já tens nomes na tua cabeça que gostarias de dar aos teus filhos? Sempre defini que gostava que os meus filhos tivessem nomes internacionais e que fossem fáceis de dizer em qualquer língua. E até já disse isto publicamente era Capri. Até dava para baixo com o raparinho. Capri rua. Porra, é carranha mesmo. Não é? Já. Qual foi a pior coisa que te aconteceu numa passarela? Lembro-me uma vez no Portugal Fashion havia um desfile de uma pessoa que eu estimo muito que era o Celsius. Uma marca que era o Celsius. E eu lembro que houve um desfile dele que foi inspirado no Gangs of New York. Ok? No filme. E estava eu com o Kevin e com o Jonathan que eram estudos e são pessoas que são muito minhas amigas. E eu começo-me a rir o outro começa-se a rir depois está aquela coisa do pá estás a olhar para o chão e já não aguentas mais e cada vez que levantas o olho partes-se a rir outra vez e de repente o Celsius entra pá, trazia-se uma cartola gigante e tinha uma figura mesmo à Gangs of New York e eu estou com a espada na mão o Kevin estava à minha frente e eu de repente sinto o Celsius a vir ainda não tinha visto e olho assim desgueia e quando olho o Celsius grande da cartola ele tinha os olhos e os meus parabéns a entrar assim e eu pá eu paro-me a rir olha, tudo a rir olha, foi uma vergonha não fui muito profissional digamos assim pá, tentei fazer melhor mas eu senti que pá, ele riu-se também e olha, toda a gente se riu é que foi impossível controlar mas foi muito divertido. o José Fidalgo disse-nos que tem sempre uma garrafa de vinho no porta-bagagens porque nunca se sabe o que é que tu tens sempre pronto porque nunca se sabe? é assim sempre, sempre pronto não tenho nada juro-te no meu porta-bagagens tenho um saco vazio vou dar aqui uma sugestão ok? vais chegar à noite e há aquela hipótese de ir dormir a outro sítio que não há tua casa para quem usa lentes levar o líquido das lentes sempre o líquido não o porta-lentes no bolso ok? sempre essa cena das lentes safou-me quando pedi a minha mulher em casamento aquilo aconteceu no Noz Alive e eu tinha o anel dentro do coisinho das lentes e ela não achou nada estranho eu levar o coisinho das lentes comigo agora sabes o que é que tu vais criar com isso? é que o próximo rapaz que tira o coiso das lentes no Noz Alive ela vai dizer assim já vi que o anel não é muito grande se o Porto for campeão europeu eu vou correr num para os aliados a Sónia Araújo e a Maria Sarkara Gomes já disseram que sim isso acontecer elas vão nadar nuas para a praia se o Porto for campeão europeu o que é que tu estás disposto a fazer? o nadar nu isso é é assim isso assino já isso aí assino já isso é dado Porto for campeão europeu nada nu e faço uma história a dizer pessoal eu estou nu naquele lá que fiz a RFM pá nós combinamos isso aí fica já aqui dito vamos combinar vai a Maria vai a Sónia vais tu pá eu também vou e não é de mais ninguém não 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 tu vais para os aliados pá tu vais para os aliados vamos falar algo terminou e já foi arrasado tu lês as minhas notícias televisivas desde setembro e é o menino da que sou com muito orgulho mas é levado ao colo é aposta falhada o vivo à vida não funciona o vivo à vida quando ganha nunca foi notícia mas quando perdeu foi arrasado sempre e dou-te um exemplo não tem que fazer notícia é pá mas se fazem para uma coisa podem fazer para outra o Enfamília é líder todas as semanas sábado à tarde pelo menos eu posso nunca mais ganhar mas estas semanas ganhei pá sabe quantas notícias saíram? nenhuma não há uma notícia que diga assim Ruben Rua e Maria por acaso ganham ao sábado que outros requisitos é que tu valorizas e os mínimos olímpicos para Ruben Rua? portanto assim qual é o teu género? loiras ou morenas? se calhar digo morenas se calhar mais altas sabe que a minha namorada era muito baixa mas mais altas mais magras não sou aquele rapaz tem que ter um rabo um peito pá não e até se calhar uma beleza há muita gente que não percebe isto mas uma beleza com traços de alguma masculinidade portanto o que eu quero dizer sempre tive uma tendência para às vezes pessoas não digo inusitadas mas que tu me estás muito à espera que eu calha ali com aquela pessoa porque aquela pessoa tem uma forma às vezes de viver um bocadinho diferente da minha ou faz coisas da sua vida que eu não faço na minha mas eu acho que é isso e acho que é importante ser de alguém que te consiga rir dela própria de mim percebes da vida sinto-me atraída às vezes por mulheres que parecem sisudas até com o ar às vezes um bocadinho de snob mas que depois na sua intimidade revelam-se muito divertidas pronto tiraram notas? só grandes músicas só grandes músicas tchau 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 tchau